Olá, senhores do Ministério Público. Meu nome é Lourival de Delfino, vampiro da rede. Vocês, melhor que ninguém, me conhecem, porque a base de todo o trabalho que eu faço aqui na comunidade são vocês. Eu é que envio todos os ofícios pela rede Tietê News por um projeto chamado Rua a Rua. Eu estou fazendo esse vídeo, chamando a atenção de vocês e, ao mesmo tempo, pedindo socorro. Socorro porque, nesse momento, o meu salário de aposentado foi bloqueado judicialmente na fonte pagadora. Enquanto todo mundo, nesse momento, o coronavírus está sendo ajudado pelo governo estadual, federal e municipal, a minha dignidade foi tirada a partir de um processo de vários que eu tenho, de parlamentares. O fato é que eu estou fazendo esse vídeo exatamente para o Ministério Público e, no final, vocês vão saber por quê. Porque eu uso vocês como ponte de partida, como a única coisa que a gente pode acreditar, independente das injustiças, mas, muito mais do que isso, são vocês, que são os guardiões das fiscalizações que o povo faz. O fato é, o meu salário, nobres promotores, foi bloqueado na fonte. Eu ganho R$ 2.145,00 pelo INSS, de aposentadoria, e R$ 7.600,00 pela Fundação SESP. Complementação de salário, conquistado ao longo de 33 anos, trabalhando para a Eletropaulo, que virou EMAI. E hoje, parte da Eletropaulo é a Enel. 33 anos dedicados, sem política. E dizendo sem medo de ser feliz para vocês, que conhecem o nosso trabalho, que eu não sou político. Sou ativista social. saio às ruas, promovo a cidadania, com base aqui na obra parada do Riacho dos Machados. E com o propósito de que, se eu posso, você pode. E graças ao Ministério Público, graças a vocês, as nossas efetividades é grande. Então, eu sou aquele voluntário, voluntário, inclusive em projetos da OAB, em projetos do próprio Ministério Público, que querem que os cidadãos saiam à rua, fiscalizem, mostrem os problemas. E é isso que eu faço. Senhores promotores, eu me baseio na lei, na ordem e na dignidade. Saímos às ruas, promovemos cidadania e cobramos todos os vereadores, cobramos a Prefeitura, cobramos o Governo do Estado. E a única secretaria que nós entramos é a Secretaria de Segurança Pública, que é a base de nosso trabalho. entendemos que tudo se reverte em segurança pública, meio ambiente, mas principalmente segurança pública. Nesse momento, nobres promotores, eu não tenho condições de pagar minhas contas. A minha esposa, só de convênio médico, é R$ 1.600 a R$ 2.000 que eu pago, porque se ela usa, tem aquela coparticipação. Como é que eu vou pagar minhas contas, se tiraram a minha dignidade? Se a própria lei diz que é empenhorável, mas vocês, os juízes, tiram de quem não tem e num momento onde todo mundo está sendo ajudado pelo Governo, nesse momento, coronavírus. senhores promotores, eu abri um blog, jardintietnews.blogspot.com, jdietnews.blogspot.com, dentro do blog, eu tenho outro blog que é ofícios. Tudo o que nós fazemos vira vídeo. cada vídeo, nobre promotor, é um encaminhamento e um ofício. Cada um, todos os ofícios que nós temos enviados ao Ministério Público, todos, é um vídeo. É só digitar a tag que é o ofício e já está lá no YouTube ou no Google. Base é YouTube porque é vídeo. Então, não mentimos, não enganamos, mostramos, não fazemos vídeo para ter visualização, fazemos vídeo para facilitar vocês ou os fiscais da Prefeitura ou os executores a saber o que está acontecendo no local sem antes ter ido no local. Ou seja, ele já sabe com antecedência que está lá. Quando ele recebe o ofício, ele já sabe que tem um vídeo. O fato é, eu estou pedindo socorro aos promotores para me ajudarem nessa luta e desfazer essa injustiça. Imaginem só o que eu estou passando junto com a minha família, com o filho desempregado, filha desempregada e a minha esposa usa muito o convênio médico. Pior, nobres promotores, ninguém pensou na minha alimentação, nas minhas contas. Temos aqui um universo de dezenas de dependentes químicos e moradores de rua. Nesse momento, eu valho menos que eles. Por quê? Porque eles não têm que pagar conta. Ninguém depende deles. Já de mim, minha esposa, minha filha, eu, meu netinho. Ou seja, eu estou, nesse momento, pedindo socorro, literalmente. socorro. Finalizando, nobres, nobres promotores, a partir de hoje, eu vou estar fazendo um vídeo com foco no doutor Walter Foleto Santin e na doutora Camila Mansur. Por que nesses dois? Porque o doutor Walter Foleto Santin, antes de mais nada, merece o meu respeito, a minha dedicação, mas muito mais do que isso, merece o meu trabalho, o meu voluntariado, merece, como fosse um irmão, a minha dedicação, nesse sentido. Por que que eu estou focando no doutor Walter Foleto Santin? Porque nós conseguimos a equalização dos salários dentro da Câmara de Vereadores. Tinha vereador, tinha assessor ganhando mais que vereador, tinha assessor ganhando mais que chefe de gabinete e que vereador, tinha chefe de gabinete ganhando mais que vereador. E o doutor Walter Foleto Santin, graças à nossa denúncia, de várias que tem, mas a nossa foi com muita propriedade, porque eu peguei o nome de cada um, o salário de cada um, pelo portal Transparência e mostrei, provei, não foi com um nem dois, foram com seiscentas e poucas pessoas que ganhavam mais, sendo indicado pelo vereador. Provei, mostrei, através de um simulador. E o que que os vereadores fizeram? Criaram dez cargos e aonde, pela nossa previsão, se iria economizar mais de cinquenta milhões anuais, eles criaram dez cargos. E aí, junto com o doutor Walter Foleto Santin, eu tenho um sentimento que ele deve ter também, que é o de idiota, que é o de imbecil, que é o de otário. Por quê? Porque quando os vereadores criaram esses dez cargos, eles burlaram a lei e promoveram aumentos para cada funcionário que variou de cinco a quinhentos e cinco por cento. Puta que pariu! E tiveram a pachorra de colocar um documento enviado ao Ministério Público que economizaram no ano doze mil e alguma coisa. O mesmo presidente que estava lá, agora é vice-presidente. O mesmo vice-presidente que estava lá, anterior, na gestão anterior, agora é presidente. Então, eu estou mostrando, estou denunciando e estou evidenciando para vocês, do Ministério Público, aquilo que vocês já sabem, que eles burlam a lei para o prerrogativo. imagina um cara que ganhava dois mil duzentos e dezenove e passou a ganhar quatorze mil e duzentos reais. Imagina um cara que ganhava seis mil reais e passou a ganhar dezoito mil reais. E nesse momento, o que acontece? O chefe de gabinete voltou a ganhar mais que o vereador. Pior, o chefe de gabinete que tinha o salário já alto de treze mil e quatrocentos, passaram a ganhar praticamente igual ao vereador e com esse aumento que tiver agora, ganham mais que o vereador. Pior, se na gestão anterior o vice-presidente que agora é presidente e na gestão anterior o presidente que agora é vice-presidente, ou seja, é a mesma máfia, fizeram o quê? Reduziram os dez cargos para nove cargos, promovendo aumento de novo nessa gestão, nesse bienio de sessenta por cento. Então, o cara que ganhava dois mil e quatrocentos passou a ter base de quatro mil, pelo menos. Foi uma variação de sessenta a cem por cento de aumento. Então, vou fazer vídeos todos com esse foco e solicito de vossa excelência os promotores socorro. a lei é clara, salário é empenhorável, mas conseguiram tirar minha dignidade. E quem promoveu isso, Ronaldo Godeguesi, assessor de Toninho Vespoli, acredite, ele era uma das pessoas que ganhava mais que o vereador. e hoje ele ganha mais que o vereador porque ele é chefe de gabinete. E dentro da Câmara, nobres promotores sabem que hoje o cara é assessor parlamentar, amanhã ele é coordenador, depois de amanhã ele volta a ser assessor, então ele ganha hoje seis mil, depois ele passa a ganhar quatorze mil, depois ele passa a ganhar dezoito mil, ou seja, uma dança dentro do gabinete para que eles façam o que? Caixinha. Porque esse ano é eleição. Nobres promotores, não sou candidato a nada, não sou partidário, não tenho pretensão nenhuma e já coloquei para todo mundo aqui na comunidade, dia trinta e um de dezembro de dois mil e vinte, o vampiro. Deixa desistir. Mas nesse momento estou pedindo socorro a vocês. Doutor Walter Foleto Santin, finalizo esse vídeo pedindo perdão ao nobre promotor se eu fizer algo que vai contra o seu sentimento, o seu pensamento e a sua sabedoria. Mas eu vou me utilizar desse expediente para divulgar para todo mundo a verdade. a realidade e o que em via de regra todos os partidários sabem o que acontece. Viver é não temer a realidade. Aquilo que me fere é aquilo que me fortalece. antes de acreditar nos outros, acredite em você. A vida só tem sentido a quem dá sentido a ela. Meu nome Lourivaldo Delfino, Lourivaldo Delfino, cidadão. Obrigado, senhores.